Música 500 estrangeiros foram beneficiados com a permanência definitiva no Brasil. Segundo o Ministério da Justiça, os pedidos foram concedidos com base nos critérios de reunião familiar, união estável, casamento, prole e residência definitiva. Ainda segundo o Ministério, a concessão é resultado da portaria publicada no início deste mês, que simplifica e agiliza os pedidos. A partir de 1º de setembro, os estrangeiros farão os pedidos nos postos da Polícia Federal. Se todos os documentos solicitados estiverem de acordo com a portaria publicada no início deste mês, o pedido é automaticamente aprovado. As novas regras são para estrangeiros que têm familiares no país, são casados ou estão em união estável, têm filhos ou pais no Brasil. De Brasília, Carolina Becker. Obrigado. Obrigado.